O amor tá em cartaz Você é capaz Então tente entender Cada cena da vida Quem é que faz O que você quer Você sabe ser Quando o sol nascer O amor tá em cartaz Você é capaz Você sabe ser Quando o sol nascer Você sabe ser Quando o sol nascer Você sabe ser